O que são os ritmos astronômicos? Os ritmos astronômicos são a movimentação dos astros. Então, existem vários astros na óbita, vários astros no cosmos, no universo. Então, cada astro vai ter a sua influência. Cada astro vai ter seu ciclo, vai ter sua velocidade, vai ter seu peso, vai ter sua influência. Então, todos os astros fazem parte do cosmos, do universo. Então, esses astros vão ter influências diretamente aqui na Terra. Então, por exemplo, a gente sabe que o Sol é um grande astro, o centro do nosso sistema solar. Então, ele tem grande influência. O tamanho dele, a espessura dele vai trazer influência. Nós temos a Lua também, que vai trazer influência. Nós temos outros astros, temos as constelações, temos as estrelas, temos os planetas. Então, todos esses astros vão ter influências aqui na Terra, de maior grau ou menor grau. Tchau! 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 Tchau!